Minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês 4 cantores que era de arrocha, outro de arrochadeira e que hoje é evangélico E vocês nem sabiam, pode ser que alguns de vocês sabiam, outros não sabiam Mas hoje vocês vão ficar sabendo de tudo aqui no canal Emerson Easley Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês 4 cantores que cantavam arrocha, outros cantavam arrochadeira Mas que hoje entrou no evangelho e vocês nem sabiam Então lembrando a vocês que estão chegando agora, que não é inscrito aqui no canal Eu gostaria que vocês se inscrevessem, deixassem seu like e ativassem as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Esse canal é um canal que fala sobre arrocha e arrochadeira E se você quiser estar por dentro desses dois gêneros que mais crescem no Brasil É só se inscrever e ativar o sininho de notificações Rapaziada, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar 4 cantores que entraram no evangelho E o 4º cantor da nossa lista é Amanda Chontelli Que cantava na banda Quarto de Princesa Ela fez um grande sucesso na arrochadeira E de repente meio que sumiu Eu trouxe aqui no canal por onde é que anda a banda Quarto de Princesa Se você não viu, gostaria que vocês vissem, está aqui em algum lugar no canal Só é pesquisar que vocês vão achar Então em 4º lugar ficou ela Vou mostrar aqui alguma música dela pra vocês Que não se lembra, pra vocês poderem se lembrar Porque ela cantava demais E ela fez assim A história dela não foi grande na arrochadeira Mas ela marcou bastante Então vamos lá a uma música dela Como vocês viram né Ela canta demais E hoje ela é evangélica E o 3º da nossa lista é Moreno no Capricho Embora algumas pessoas não gostam Outros não gostam Moreno fez muito sucesso ali no sul da Bahia Logo ele era da banda Companhia do Capricho Depois ele entrou em carreira solo Eu trouxe até a história dele aqui no canal Eu trouxe em duas partes Se você não viu, gostaria que vocês vissem Porque ele está muito top Uma história dele de superação Ele foi um desses cantores que entrou no Evangelho Pra nós recordar um pouco aqui Vamos ver um pouco de uma música dele Porque ele fez muita história no arrocha E com certeza ajudou no crescimento do nosso gênero Então vamos lá Pois é minha rapaziada Como vocês viram Em 3º lugar ficou Moreno no Capricho Hoje ele é evangélico Em 2º lugar ficou nossa querida Nara Costa Nara Costa que fez história aí no nosso arrocha E com certeza ajudou no crescimento do nosso gênero E Nara hoje ela é evangélica Rapaziada eu estava pensando aqui Em trazer a história de Nara aqui pro canal O que vocês acham que vocês gostarem Comente aqui embaixo Que eu posso estar analisando aqui E posso estar trazendo aqui pra vocês Se esse vídeo bater 500 likes Eu trago a história de Nara Costa aqui pra vocês Então vamos ver um pouco da música de Nara Costa Porque ela canta demais Vamos lá Pois é rapaziada Que voz em Que nostalgia Que saudade de Nara Costa Então em 2º lugar ficou Nara Costa E em 1º lugar ficou Márcio Moreno Márcio Moreno eu trouxe a história dele também Recentemente aqui no canal Se você não viu Eu vou deixar o link na descrição Pra vocês passarem lá E poder conferir Porque a história de Márcio Moreno Tá muito top Uma história de superação E não é à toa que Márcio Moreno Foi conhecido aí Como o rei do arrocha Então vamos ver lá Uma música de Márcio Moreno Porque ele cantou demais E fez muito sucesso Vamos lá Nossa rapaziada É só nostalgia Esse vídeo aqui Poderia até mudar o nome De cantores de arrocha Que viraram evangélico Pra cantores Que faz nós lembrar assim demais Aquela nostalgia mesmo Porque nossa velho Demais Esses cantores cantaram muito E assim Sou muito fã deles todos Assim O que eu mais vivi Eu confesso pra vocês Embora Márcio Moreno Fez uma história muito grande No arrocha E na Aracosta também Fez uma história muito grande Agora o que eu mais vivi mesmo Foi o Moreno no Capricho Cara Porque como eu moro No sul da Bahia Moreno fez muita história Pro lado de lá E a Amanda também Eu curti demais Porque nessa época Eu já era bastante fã Da arrochadeira Cara Eu curto a arrochadeira demais E nessa época aí A Amanda fez muito sucesso Então Amanda E Moreno no Capricho Foi quem eu curti muito Talvez algumas pessoas A Moreno cantando Cara Se você for de uma festa De Moreno no Capricho Você sabe o que eu tô falando Que o cara cantava demais Dançava muito E assim Arrastava multidões Porque tem muitos cantores Que cantam muito E na hora do palco Lá não sabe chamar a galera E Moreno com certeza Sabia chamar a galera demais E a outra que eu falei Foi Amanda Cara Que Amanda eu curti demais Eu tinha uma caixinha também Eu botava Amanda Botava Quarto de Princesa Lá e ouvia Ouvia bastante mesmo Então esses dois aí Foi o que eu curti mais Então comente aqui embaixo Também quais desses cantores Foi que você Ouviu mais Gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero vocês No próximo vídeo Se você gostou desse Deixe seu like aí Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Pra você ficar podendo Tudo que acontece No mundo da rocha E da rochadeira Muito obrigado E até o próximo vídeo